Música Faz muito tempo, você me deixou Ainda me lembro, você me amou Música Quantas lembranças, por eu sou Morrem esperanças, do meu coração Música Solidão, solidão, solidão Solidão Inverno passei, senti o calor Nas noites eu chorei Látima de amor Música Sonhos de morta Sou todo seu Nada, nada importa Aqui vou Música Solidão Solidão, solidão, solidão Solidão Solidão, solidão, solidão Solidão, solidão Yeah Go, go Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal